Olá, nós sabemos que as primeiras palavras ditas logo pela manhã podem influenciar todo nosso dia. Por isso, é muito importante iniciar o dia com palavras poderosas que nos levem para a presença de Deus, para que assim nós nos lembremos que Ele nos acompanhará durante todo este dia. Respire fundo. Acalme o seu coração e respire fundo, mais uma vez. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na Sua presença. Sei que estás aqui, sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me das Deus, para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará. em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em Tuas mãos, Senhor. todos os meus projetos de hoje já estão sob a Sua proteção. A Sua mão está me guiando. O Seu olhar está me vigiando. O Seu amor está me protegendo. porque sou obra das Tuas mãos. O Seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. faz o meu coração igual ao teu. 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 Cura-me, ó Deus, socorre-me com Tua força, guarda-me com Teu poder, protege-me com Teu amor, Senhor, guia-me com Teu Espírito, de modo que neste dia, aonde quer que eu vá, vá Tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias de nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor, porque somos preciosos para Deus. Amém.